Pessoal, imagina, a gente faz de tudo na nossa vida, a gente trabalha, a gente rala, acorda cedo pra caramba, chega tarde, se fode a vida inteira e o pior de tudo é que mesmo fazendo tudo isso você não pode ser quem você é de verdade e muitas vezes nem com as pessoas que você gosta. Então uma das maiores conquistas da minha vida é poder construir um ambiente no meu negócio em que eu possa me vestir do jeito que eu quiser, ser quem eu quiser e tomar whisky quando eu quiser, mas cara, se a maioria das pessoas tem um resultado medíocre, você não quer fazer o que a maioria das pessoas faz, você quer fazer algo diferente e eu acho que quando você está falando de sucesso, você está falando de sucesso, você acertar o timing das coisas, eu acho que tem algumas coisas que você precisa ter em mente, você tem o primeiro grau de pensamento, o primeiro grau de pensamento é um pensamento medíocre, é o pensamento que a maioria das pessoas tem em relação às coisas, quando a pessoa tem um primeiro grau de pensamento, elas nunca, nunca vão atingir qualquer tipo de sucesso financeiro, que é a mediocridade, é assim, você olha para uma Ferrari e você fala, esse carro é incrível, esse carro é muito bonito, esse carro é bacana, ele faz de 0 a 100, sei lá quantos segundos, legal, esse é o primeiro grau de pensamento. Ah tá, é uma coisa óbvia. É o que todo mundo pensa quando vê uma Ferrari, né? O que é o segundo grau de pensamento? É quando você pensa assim, cara, legal esse carro, mas quem dirige essa Ferrari? Como que essa pessoa pensa? Onde ela trabalha? Como ela conseguiu ganhar dinheiro de fato para poder comprar esse carro? Esse é um segundo grau de pensamento, né? Isso daqui deve ser aplicado em tudo na vida. Como que ele conseguiu fazer isso? Será que eu posso fazer igual também? Por quê? Como que ele pensa e tal? E aí você consegue fazer também. Então isso daqui é o que eu sempre tento aplicar na minha vida. Uma engenharia reversa, talvez? Eu acho que seria uma evolução de um pensamento, né? Então é sempre você pensar no segundo nível de pensamento. Então assim, se você se posicionar nas tendências antes dos outros, você tem benefício. E o problema é, a tendência, ela serve para você se preparar para ela. Aliás, você deve se preparar para a tendência e não para o que acontece hoje. E as pessoas hoje se preparam para coisas que não vão existir lá na frente. Então elas estão se preparando para coisas que não fazem nenhum sentido, ao invés de se preparar para as tendências. Então assim, você lança, ninguém acredita. Quando você deixa de acreditar, geralmente tem uma pernada para cima. Isso aconteceu com muita coisa no mundo. Uma das melhores formas de você fazer negócios bem sucedidos é você olhar para fora. Então uma forma muito simples de você crescer é você olhar o que está dando certo lá fora, ainda não deu certo aqui e você faz isso. As pessoas não podem se expor ao risco da ruína. Isso é inadmissível, né? Você nunca deve se expor ao risco da ruína. Esse é o ponto. Nunca. Então o que você tem que fazer? Você tem que na vida se expor a situações que são convexas. São situações que você pode ganhar mais do que perder. Só isso. Esse é o segredo das coisas. Quando você expõe as situações que você pode ganhar mais do que perder, são situações na vida que a gente pode se expor de uma forma racional. Isso eu não sei se é uma coisa de dom, se é uma coisa que você aprende, mas eu percebo que quanto mais eu fui ficando velho, mais eu fiquei atento a essas tendências ou esses movimentos que foram aparecendo para mim e dizendo sim para alguns e não para outros. Porque a gente, na vida, é cheio de opções. Você pode, né? Você aparece um cara falando, vamos fazer tal coisa? Você pode falar sim ou não. Aquilo pode levar 15 anos da sua vida e ser bom ou pode te atrasar 15 anos. Como que a gente fala para as pessoas fazerem essas escolhas? Cara, o Steve Jobs, ele disse que a gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha para trás. É? É. Não faz sentido. Quando a gente olha para trás e fala, nossa, cara, que bizarro, porque eu fiz aquilo e ali eu encontrei tal, tal. Você liga muito fácil os pontos. Para frente que é difícil, né? Exatamente. Mas tudo que você falou, para mim, se resume a duas coisas. Que podem ser sinônimos, inclusive. Foco ou sorte. Mas para sorte, como é assim, sorte, né? E a parada de sorte é muito interessante, porque existem, acho que, dois tipos de sorte. Tem aquela sorte da mega cena. Eu depois joguei. Caraca, eu ganhei. Não depende de você. Isso é a definição bem clássica de sorte. É sorte. Podia ser você ou milhões de pessoas. Exato. E tem a sorte, que para mim tem mais a ver com foco. E isso daqui tem uma outra coisa que as pessoas chamam de lei da atração. E as pessoas falam, nossa, você imagina, mentaliza aquilo e acontece. Eu não acredito nisso. Mas funciona. Como assim você não acredita, mas funciona? Pô, é simples. É porque a lei da atração, para mim, tem a ver com foco. É. Né? E o foco significa que tudo que você focar de fato, você vai passar a reconhecer ao seu redor. Ou seja, já tinha ao seu redor. É um reconhecimento de padrões. É. Porque quando você bota alguma coisa em sua mente, você começa a reconhecer o que já está ao seu redor. E tudo isso já está ao seu redor. As oportunidades. Ah, entendi. Então, quando você fala das oportunidades, elas já estão ao seu redor. Mas você não consegue notar elas. Você só consegue notar a partir do momento que você foca nisso. Você não sabe nem as que você perdeu porque você não estava prestando atenção. Exato. Nem a pau. Então, assim, quando você começa a focar em, por exemplo, quero crescer, quero ganhar dinheiro, quero não sei o que, quero fazer negócio, porra, começa a mudar. Elas começam a mudar o pensamento delas. Logo elas começam a reconhecer oportunidades. Quer um negócio legal? Quando você está pobre e fudido, não aparece oportunidade para você. Aí você está rico, tem grana na conta, começa a aparecer coisa. E parece que você tem, quando você está pobre e sem nada para fazer, não sobra tempo para nada. E quando você está com muita coisa para fazer, aparece um monte de oportunidade e você consegue fazer tudo. Eu não entendo isso. É isso. É porque agora que você tem dinheiro, por exemplo, cara, você abriu a possibilidade na sua cabeça de, eu tenho grana. Eu posso investir, eu posso fazer coisas. E essas coisas que já existiam ao seu redor começam a aparecer. E você pode contratar pessoas para te ajudar a fazer coisas que te possibilitam fazer mais coisas. Exato. Começa a entrar a gestão. Então assim, não tem lógica nisso. Então esses pontos que você vai ligando, é porque, porra, você é um cara com um tempo de experiência e um cara criativo. Porra, olha isso daqui tudo. Você é um cara criativo, você criou muitas coisas na sua vida. Você tem essa cabeça de ficar de olho em oportunidades. Você entrou no mundo de podcast num time correto. Ou seja, você vê as coisas acontecendo, você está ligado nesse tipo de coisa. Então esse é o tipo de sorte que você pode trazer ao seu favor. Através do foco em qualquer coisa. Através do foco em qualquer coisa.